MÚSICA 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 O Código Penal Brasileiro trata em seu texto dos crimes contra a dignidade sexual. Nas aulas do Saber Direito nesta semana, o advogado e professor Vandelino Cardoso fala sobre os crimes de estupro, crimes sexuais contra vulneráveis, lenocídio e tráfico de pessoas e casas de prostituição. Então não perca, é no Saber Direito. Olá, vamos para a nossa terceira aula. Nessa aula nós vamos abordar um tema mais específico, que é uma sistemática de natureza processual e os mecanismos de como conduzir essa ação. Vamos ao artigo 225 do Código Penal. Observa bem, no artigo 225, ação penal. Primeiro, antes de nós iniciarmos a leitura desse dispositivo, permita-me, data vênia, quer dizer, com a devida autorização, colocar aos nossos acadêmicos e ao nosso público que pretende entender esses mecanismos de ordem jurídica, especialmente a visão do direito penal. Essas formas intermediárias, observa que nas aulas antecessoras, nós abordamos muito o tipo penal, nós esclarecemos os elementos de ordem doutrinária, esclarecemos o que os tribunais estão pensando sobre essas questões e abordamos matérias diversificadas. Nesse tema, nós vamos buscar o entendimento da inteligência do artigo de como se processam essas ações em juízo. Então vamos ao artigo 225 do Código Penal. Nos crimes definidos nos capítulos 1 e 2 deste título, procede-se mediante ação penal pública condicionada à representação. Parágrafo único, procede-se entretanto mediante ação penal pública incondicionada se a vítima é menor de 18 anos ou pessoa vulnerável. Agora, é muito importante, olha, eu quero colocar para os nossos acadêmicos, para as pessoas que nos assistem, que é um prazer estar com vocês, o seguinte, observa bem, esse tema que nós estamos colocando não é necessariamente matéria de natureza processual penal, ainda é matéria de competência do Código Penal. Por quê? Porque poderia falar assim, não, mas professor, você não vai falar sobre essa questão da ação penal? Vamos. Mas ainda está incerto no Código Penal brasileiro, não está no Código de Processo Penal. Então, o que o que o legislador quis dizer com relação a esse dispositivo do artigo 225 do Código Penal? Ele quis dizer o seguinte, como que se conduz essa ação penal? Essa ação penal, ela se conduz através de ação penal pública condicionada a, esse acraseado, a representação. O que que significa isso? É importante nós salientarmos, por razões de natureza didática, que a ação penal, ela é pública condicionada e não condicionada a representação. A condicionada a representação é aquela peça que a vítima ou o advogado da vítima narra e leva a apreciação do Poder Judiciário. Ou seja, qual a finalidade? Olha, Poder Judiciário, eu vim aqui para trazer para você que aconteceu um fato dessa natureza. Agora, presta atenção, vamos à questão da ação penal pública incondicionada. Professor, por que que ela é incondicionada? Ela é incondicionada porque não depende da representação. E qual a consequência? Qual a característica disso? Significa que a ação penal pública incondicionada, ela não depende de qualquer condição de procedibilidade. O que que significa procedibilidade? A continuidade da ação delitiva. O curso inexorável da ação. Por que que não depende? Porque ela é incondicionada, porque ela ofendeu diretamente o ente estatal. Ela ofereceu, ela ofendeu o Estado de direito, ela ofendeu a sociedade, o tecido, a organização social política brasileira. Então, como ela causou essa ofensa, independentemente de ter essa ação penal condicionada à representação, ofereceu, ela ofendeu o Estado. Agora, me permita uma observação para ficar mais fácil para nós compreendermos. Vamos citar um exemplo do crime de homicídio. O homicídio é o quê? É assassinar alguém. Por que que esse crime de homicídio, ele é um crime de ação penal pública incondicionada? Por quê? Porque nós falamos anteriormente que ele ofendeu diretamente o Estado. Ele ofendeu o ente estatal. Ele ofendeu a sociedade. E me permita citar como um exemplo, quando eu estava na faculdade, eu estava assistindo um júri, a pessoa que era parente da vítima, ela falou assim para a juíza, falou, olha, doutora, vamos, vamos ter o fim disso aí. É uma pessoa muito simples de grau cultural muito pequeno, escolaridade baixa, mas por boa vontade, por generosidade, ela pensando isso, claro, ela não era obrigada a saber esses elementos de ordem jurídica, que são matérias de ordem complexa. Ela falou, olha, vamos pôr um fim nisso aí, doutora, vamos acabar com esse processo, nós estamos cansados disso, etc. O que que a juíza respondeu para ela? Senhora, não posso terminar. Tenho que dar continuidade. Por quê? Porque ele ofendeu diretamente o Estado. Então, quando no crime de homicídio, ele ofende o Estado. Agora, no nosso caso específico, nós vamos voltar para esse dispositivo para nós entendermos. O parágrafo único, ele colocou o quê? Procede-se, entretanto, mediante ação penal pública incondicionada, se a vítima é menor de 18 anos ou pessoa vulnerável. Por que que o legislador quis colocar dessa forma? Porque ele quis dizer o seguinte, olha, se a vítima é menor de 14 anos ou é pessoa vulnerável, nós explicamos reiteradas vezes quem são aqueles vulneráveis, aqueles doentes mentais, ou aqueles que têm, por qualquer motivo, impossibilitado de oferecer resistência, essa ação penal, nesse caso, ela é o quê? Ela é pública e incondicionada. Lembrando, o que que é incondicionada? Não depende de representação, não depende da vontade da vítima. A autoridade policial tomou conhecimento, o Ministério Público, o juiz não pode proceder à instauração porque quebra a inércia do juiz, ou seja, nós temos aquela expressão em latim, no procedex, judex, ex ofício, um juiz só age mediante provocação da parte. Então, dessa circunstância, qualquer autoridade que tomou conhecimento, ele vai promover a instauração do inquérito policial, por quê? Porque ele é menor de 14 anos ou porque ele é o quê? Uma pessoa vulnerável. Quais são aqueles vulneráveis? Falamos os idosos, aqueles que não podem oferecer resistência, etc. Então, vamos a um outro dispositivo de natureza mais importante. O legislador, o doutrinador, ele colocou o seguinte elemento. Assim, nos crimes sexuais descritos no capítulo anterior, de acordo com o que dispunha o artigo 225, em sua redação original, penal podia ser o quê? Pública, incondicionada. Ou seja, dependia de representação? Não. É incondicionada. Foi aquele exemplo que nós citamos do homicídio. Se ocorresse violência real, aí veio essa visão aqui, e o doutrinador, ele citou uma súmula que o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo da instância da justiça brasileira, é o guardião da Constituição da República, ele editou essa súmula, 608. Ou se o crime fosse cometido com abuso de pátrio-poder, ou na qualidade de padrasto, tutor ou curador. Artigo 225, parágrafo 1º, inciso 2, pública, condicionada, se a vítima ou seus pais não podiam prover sem previsão, sem privações, as despesas, desculpe, do processo do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 1, privada, ou nos demais casos previstos no artigo 225 do Código Penal. Então, a súmula é um dispositivo em que os tribunais, ele estabelece uma ordem, uma visão segura sobre aquele elemento. Então, uma jurisprudência sumulada, ela adquire o status de força de poder de decisão, e se ela tiver força vinculativa, os juízes da primeira instância e os tribunais, ela vai ter que se obrigar a adequar a aplicar aquele elemento. Por quê? Porque ela tem poder vinculante. Essa expressão, essa locução, permita-me explicar, esse poder vinculante, é uma forma de demonstrar que ele está objurgado necessariamente a essa visão. Por que ele está objurgado a essa visão? Porque ela tem poder de decisão. A nossa instância máxima, a nossa corte mais importante, de maior relevância, no cume da estrutura do judiciário brasileiro, é o Supremo Tribunal Federal. Mas, olha, se ela não tiver força vinculante, se ela não tiver esse poder de determinar, ela necessariamente, ela não vai engessar a primeira instância e nem os tribunais. Mas ele citou aqui a súmula do Supremo Tribunal Federal, e como o Supremo Tribunal Federal é o órgão máximo, nós sempre, todos os operadores do direito, advogado, juiz e promotor, ele tem sempre como referencial esses elementos sumulares. Por quê? Porque a nossa Suprema Corte ditou esse elemento. Vamos dar continuidade a esses elementos aqui, para ficar mais claro. Olha, o que eu quero passar agora, o que nós precisamos de ver agora? Uma jurisprudência que trata dessa questão. Inexigibilidade de representação pelas lesões corporais leves, Superior Tribunal de Justiça. Se do estupro decorreu lesão corporal de natureza leve, em virtude do constrangimento ou da conjunção carnal, esta é absorvida pelo delito contra a liberdade sexual. Não havendo assim, se falar em exigibilidade de representação prevista no artigo 88 da Lei nº 9.099, como causa de procedibilidade da ação penal. Ou seja, olha, existe um procedimento, uma máxima no direito penal, que às vezes o indivíduo, em concurso de crime, ou seja, ele pratica uma modalidade de crime, e em seguida ele pratica uma outra incidência de crime. Dependendo das circunstâncias, se houver implicidade no fato, aquele crime A ficou absorvido pelo crime B. Por quê? Porque isso é também questão de política criminal. E por que é questão de política criminal? Porque, observa bem, essa é a visão que nós temos. A cultura brasileira, o legislador, ele pensou dessa forma. Não significa necessariamente que a legislação alienígena ou outros países, ele poderia comungar com essa ideia. Não necessariamente. Não. Existem países que ele cometeu o crime A, cometeu o crime B e cometeu o crime C. O agente, nessa escalada do crime, ele vai responder pelos crimes A, B e C. Então, nesse caso aqui, nessa jurisprudência, o que ele quis transmitir para nós? Ele quis transmitir a absorção desse elemento. Por quê? É a visão que o Superior Tribunal de Justiça teve. Vamos reiterar essa posição para ficar mais fácil para nós entendermos. Inexigibilidade de representação pelas lesões corporais. Se do estupro decorreu lesão corporal de natureza leve em virtude do constrangimento ou conjunção carnal, esta, não falou esta, ele falou esta, é absorvida pelo delito contra liberdade sexual. Então, ou seja, nós reiteramos esse dispositivo e nós, então, explicamos sobre esse elemento. Agora, já que nós concluímos essa leitura do dispositivo jurisprudencial, vamos voltar para um elemento, para aquele foco que nós estávamos, que é o do artigo 225 do exercício da ação penal. Vamos ver o que o doutrinador está pensando sobre essa questão desse dispositivo. Ação penal na lei vigente, ou seja, essa lei vigente, ele está o quê? Ele está descrevendo os elementos antecessores e agora ele está buscando, ele está querendo explicar o que nós temos de legislação hoje. Vamos objetivamente. Dispõe o artigo 225 com redação que lhe conferiu a lei 12.015 de 7.08.2009. Nos crimes definidos nos capítulos 1 e 2 desse título, procede-se mediante ação penal pública condicionada à representação. Procede-se, entretanto, mediante ação penal pública incondicionada, se a vítima, reiterando, for o quê? Menor de 18 anos ou se ela for o quê também? For vulnerável. Então, nós concluímos essa parte e vamos chamar agora a nossa outra pergunta. Nós selecionamos uma jurisprudência importante sobre essa questão. Vamos ver aqui. O que o Superior Tribunal de Justiça está pensando sobre essa questão? Ação penal pública condicionada no estupro com lesão grave ou morte. Com a entrada em vigor da Lei nº 2015, barra 2009, que alterou a redação do artigo 225 do Código Penal, os delitos de estupro e atentado violento ao pudor, mesmo com violência real, hipótese sumulada na súmula 608 do STF. O que ele quis dizer com isso? Novamente, o STJ, ao basear o seu julgado nesse dispositivo, ele busca amparo, busca proteção, busca refúgio na súmula 608 do STF. Por quê? Porque, como nós falamos, o STF é o nosso referencial e é o guardião da Constituição. Então, ele colocou o seguinte, ou com resultado lesão corporal grave ou morte, antes definidos nos artigos 223 do Código Penal, e hoje previsto no artigo 213, parágrafos 1º e 2º, passaram a proceder à mediação da ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, reiterando esse posicionamento, o legislador, ele falou o seguinte, olha, para nós darmos sequência a essa ação penal, nós precisamos que ela seja pública condicionada à representação. Por quê? Vamos lembrar, vamos reiterar, porque às vezes a vítima, ela se sente tão envergonhada, tão constrangida, tão dilacerada, principalmente no aspecto psicológico, que ela falou, olha, é o seguinte, eu prefiro manter silêncio, ficar quieto, não quero isso para o judiciário, que vai sair na imprensa, e isso vai me gerar um desgaste, eu vou sofrer muito mais com isso, e a minha imagem vai ficar distorcida perante a sociedade para falar, olha, essa moça, ou essa mulher, essa pessoa sofreu uma violência sexual. Então, o objetivo foi esse. Vamos retornar a esse outro dispositivo para caracterizar bem a sequência do nosso estudo. Olha, o legislador, vamos, antes de nós empreendermos outra matéria de natureza penal, vamos explicar mais uma outra jurisprudência, que eu tive o critério, a meticulosidade de explicar sobre essa jurisprudência do STJ. Ação penal pública incondicionada nos crimes sexuais praticados por detentor do pátrio poder. Olha, permita-me, eu sei que os nossos acadêmicos e outras pessoas sabem disso, mas outros, naturalmente, podem ter uma certa dúvida, porque é uma linguagem muito técnica. Esse pátrio poder significa o quê? Aquele indivíduo que tem uma direção em relação àquela pessoa. Quem pode ter esse pátrio poder? São os pais, o curador, o tutor. Ou seja, o indivíduo que está responsabilizando, está respondendo para ele com relação a essas questões, principalmente cível. Por exemplo, olha, eu posso fazer isso, etc. Sim, pode, mas o seu curador, o seu tutor, o seu responsável, ele só pode, você só pode praticar se você tiver em consonância com ele. Por quê? Ele tem outorga de poderes para isso. Porque, senão, como ele tem, por exemplo, um distúrbio de natureza mental, ou tem uma outra limitação, ou não tem a capacidade de gerir esses elementos, discernir isso na mente, então ele precisa desse elemento para dar essa continuidade. Mas, então, vamos dar continuidade para nós entendermos o que o STJ está pensando sobre isso. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, é pública e incondicionada a ação penal referente aos crimes contra os costumes, quando praticado pelo detentor do pátrio poder. O que ele baseou aqui? Ele colocou assim, inteligência do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Penal. Então, redação anterior, no caso constatada a suposta participação e influência da genitora da vítima para a prática dos delitos sexuais, o crime se procede mediante a ação penal pública incondicionada. Mas, olha, é interessante que o julgador, nesse caso aqui, o nosso Superior Tribunal de Justiça, ele foi sábio, foi muito meticuloso, e muito competente, e muito inteligente. Por que, professor? Porque se ele não tivesse colocado esse dispositivo dessa forma, que seria a ação penal pública incondicionada, o que poderia acontecer? É claro que a vítima, pelas reduções da capacidade intelectiva dela, ou mesmo pela limitação, ou em razão de circunstância da idade, é claro que ela não podia oferecer essa representação. Essa representação, lembre-se que nós falamos que é a condição de procedibilidade. Mas, em razão dessa limitação, ela é o quê? Pública incondicionada. É aquele exemplo que nós citamos. Eu pratico o homicídio contra o indivíduo. Eu preciso de conceder a representação para o Ministério Público me processar? Não. É crime de ação penal pública incondicionada. Eu ofendi o ente estatal, o Estado de direito, o tecido social foi agredido, a sociedade sofreu com aquele crime, então, por isso, em via de consequência, eu não preciso de ofertar esse elemento. Ele vai agir independentemente disso, independentemente dessa peça. Vamos dar sequência a um outro elemento importante para nós entendermos esse mecanismo. Olha, o aumento de pena. Artigo 226. A pena é aumentada. Inciso 1. Da quarta parte, se o crime é cometido com o concurso de duas pessoas, ou mais pessoas. 2. A metade, se o agente é ascendente, se ele é padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor, ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título de autoridade sobre ela. Mas, olha, é importantíssimo nós colocarmos essa questão aqui. Por que que necessariamente o legislador colocou esta visão? Porque ele quis dizer o seguinte, olha, quanto mais próxima a pessoa está do vulnerável, maior a probabilidade. infelizmente, nós sabemos disso, que há o pai que estupra a filha, o avô que pratica ato libidinoso, o padrasto, então, principalmente, etc. Ele usa dessa facilidade, dessa proximidade com a vítima, para praticar o ato libidinoso. Por quê? Está muito prático para ele. Portanto, qual foi a visão do legislador? O que que ele pensou sobre essa questão? Ele quis colocar o seguinte, vamos reiterar, a pena é aumentada, da quarta parte, seu crime é cometido, com o concurso de duas pessoas. Olha, antes de nós darmos sequência a esses dispositivos, vamos buscar amparo em alguns outros elementos de natureza penal. Por que que nós vamos buscar esse amparo de natureza penal? Porque esse dispositivo, ele vai, esse dispositivo, olha bem, nós estamos falando do código penal, ele vai ofertar para nós o nosso embasamento. Então, ele disse o seguinte, concurso de infrações, artigo 76, no concurso de infrações, executar-se-á, primeiramente, a pena mais grave. Ou seja, nesse concurso de infrações, por exemplo, houve mais um tipo de ato delituoso, ele vai executar primeiro o quê? A pena, o quê? Mais grave. Por que que ele vai executar a pena mais grave? Porque essa pena, ela tem uma incidência maior de tipo para o cumprimento da pena, e por via de consequência, ela vai refletir nessa pena menor. Dependendo das circunstâncias, essa, esse reflexo, pode influenciar nessa visão. Mas, posteriormente, nós temos um outro elemento aqui, o requisito da suspensão da pena, a execução da pena privativa de liberdade, não superior a dois anos, poderá ser suspensa, de dois a quatro anos, desde que, se o condenado não seja reincidente em crime doloso, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos e circunstâncias autorizadoras da concessão do tipo penal. Olha, é interessante nós salientarmos, que quando nós estamos falando sobre essas disposições, o que ocorre? Qual que é a pretensão do legislador, e o doutrinador, ele veio explicar isso aqui. Essa forma de continuidade de pena, depende da dosimetria e depende das circunstâncias. Lembre-se, que nós falamos no artigo 59, do código penal, que é a forma de aplicabilidade da dosimetria da pena. O que é que significa essa locução? Aplicabilidade, dosimetria da pena. Professor, isso aí ficou muito técnico e tal. Ou seja, o juiz, para aplicar aquelas disposições, ele precisa de se ater e vincular ao artigo 59, que é aquele que nós lemos, as circunstâncias lá. Então, posteriormente, ele veio e colocou o artigo 74. Fora dos casos do artigo anterior, quando por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido. O agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70. Ora, vamos lembrar, antes de nós darmos essa sequência e voltarmos para o nosso foco, é importante nós lembrarmos e salientarmos o seguinte. O crime doloso, o que é? O dolo é a vontade livre e consciente de praticar. Ou seja, eu estou com uma arma de fogo, eu quero destruir o meu desafeto, eu quero matá-lo, eu agi com dolo, vontade livre e consciente. Mas qual agora, necessariamente, a diferença entre o dolo e a culpa? O crime culposo, ele está em curso o quê? A negligência, a imperícia e a imprudência. Vamos citar como exemplo, só para ficar mais prática aqui. Vocês viram uma grande repercussão na imprensa, não vamos citar nomes, etc., porque nós precisamos de preservar esse elemento ético aí. mas o médico que não tinha o devido conhecimento, ou não estava preparado, ou não estava autorizado para a prática, submeteu diversas mulheres a cirurgias plásticas. Então, naquele caso, ele assumiu o risco de produzir o resultado, foi um dolo. Mas vamos supor um outro caso, um médico que faz uma cirurgia e ele esquece a gase dentro do campo cirúrgico daquela pessoa, daquele paciente. Aquela gase, ela vai sofrer uma rejeição do organismo, o organismo, por via de consequência, você vai sofrer um processo inflamatório, etc. Isso é o quê? É uma modalidade culposa de negligência. O que é negligência? A falta de atenção. O que é a imperícia? A falta de preparo técnico do indivíduo. É aquele exemplo que nós citamos do médico. Ele era imperito, ele era incompetente, ele era despreparado. Ele não se cercou dos conhecimentos científicos para a aplicabilidade daquele elemento. Como diz aquele ditado popular, quem não tem competência, não se estabeleça. Ora, eu não estou preparado para fazer essa cirurgia porque eu não tenho formação nessa área ou porque outras circunstâncias me impedem, eu não vou fazer. Por quê? Porque eu vou causar um dano. Então, nós falamos a negligência, a imprudência e a imperícia. A imprudência, qual que é a circunstância da imprudência? É aquele indivíduo que não é prudente, ele não se resguarda, ele não se prepara para evitar a prática de um determinado ato que possa trazer uma circunstância. Por isso, lembre-se daquele exemplo que nós citamos, aquele ditado popular, que fala assim, cautelosos como serpente. Por quê? Porque a serpente é um animal versátil, é um animal cauteloso, é um animal que ela programa, ela projeta, ela examina, ela analisa. Então, cautelosos como serpente. Vamos voltar ao nosso foco. Olha, no artigo 226, vamos reiterar esse posicionamento, só para depois nós passamos posteriormente. A quarta pena, a pena aumentada da quarta parte, se o crime é cometido com o concurso de duas pessoas, da metade do agente, da metade, se o agente é descendente, ascendente, padraço, madraça, etc. Bom, agora, nós precisamos de ver aqui uma jurisprudência do que o, vamos pegar um outro tribunal aqui, para ficar mais, só para nós não ficarmos vinculados num só dispositivo. Crime praticado por Amásio, da mãe da vítima. Esse aqui é a visão do antigo tribunal de alçada de justiça. Ele falou o seguinte, atentado violento ao pudor, prática de Amásio da mãe da vítima, situação equivalente à de padrasto. Aplicabilidade do artigo 226, inciso 2, do Código Penal, incide na causa especial de aumento de pena do artigo 226, inciso 2, terceira figura do Código Penal, o Amásio da mãe de menor violentada, eis que, em tais circunstâncias, se equipara a situação de padrasto ou de quem, por outro título, tem autoridade sobre a vítima. Olha, com a conclusão desse elemento, vamos chamar uma outra pergunta para ficar mais fácil para nós entendermos. Como, ou quais as circunstâncias que qualificam ou agravam a pena? Certo. bom, então, o que vai incidir no aumento da pena? Nós falamos sobre esse artigo 226 e colocamos o seguinte, qual situação que aumenta a pena? Uma situação que aumenta a pena, quando as circunstâncias, as características estão previstas no Código Penal, ele aumenta a pena por uma circunstância. exemplo, antes de nós respondermos à pergunta do nosso acadêmico, nós vamos esclarecer o seguinte, olha só, por exemplo, uma situação que vai aumentar ou vai qualificar a pena no crime de homicídio, quando o indivíduo usa aquilo como fogo, asfixia, explosivo, etc., ou seja, ele adota mecanismos de uma intensidade tão grande, de uma crueldade tão grande, que ele chama a atenção do legislador. Então, ou seja, ele extrapolou a paciência do legislador. O legislador não suporta aquele por causa da intensidade, da gravidade que foi. Então, nesse caso, vamos voltar ao que o elemento, ele que vai intensificar essa pena. Ele colocou o seguinte, da quarta parte, se o crime é cometido com um concurso de duas pessoas, ou da metade, seu ascendente, descendente, padrasto, etc. Professor, complementa esse estudo aí para nós, essa explicação. Por que necessariamente vamos reiterar esse elemento? Por quê? Por causa daquilo que nós colocamos antecedentemente. A facilidade que o indivíduo tem sobre aquele elemento. É meu filho, é meu enteado, é meu sobrinho, etc., convive comigo, mora comigo, ou então eu vou fazer aqui um benefício para ele em troca de favor sexual, etc. Então, essa é uma modalidade do aumento da pena. E isso, nós temos essa sequência com outros elementos de ordem jurídica para corroborar o nosso estudo. Olha, o aumento de pena nos crimes contra liberdade sexual e contra vulnerável. Aumento de pena. Previu o artigo 226, e isso, observa bem, eu estou reiterando, o que que o legislador está pensando, o que que o doutrinador, desculpa, o que que o doutrinador está pensando e reiterando sobre esse posicionamento. Ele está querendo explicar aquilo que o legislador, lá na construção do código penal, não conseguiu explicar. Então, ele colocou, prevê o artigo 226, circunstâncias qualificadoras para os crimes contra liberdade sexual, capítulo 1, e os crimes sexuais contra vulnerável. Na primeira hipótese, referente ao concurso, considera-se que traz este mais perigo para a vítima. Torna mais fácil a prática do delito e denuncia maior periculosidade dos agentes. Olha, o doutrinador, quando ele falou sobre essa periculosidade, ele quis colocar o seguinte, qual que é mais vulnerável, mais perigoso? A pessoa que passa ali na rua, vamos pegar um exemplo, uma garota, por exemplo, a garota que passa na rua é sobre a expectativa de um ataque de um maníaco sexual. Nós não vamos definir naturalmente essa questão do comportamento sexual do indivíduo, a psicopatia, a medicina forense, porque essa psiquiatria forense, porque vai fugir muito do nosso conteúdo, nós vamos estender muito. Mas vamos analisar esse indivíduo da periculosidade que está lá, o avô com a neta, com o neto, o padrasto, o enteado, etc e tal. Essa periculosidade aumenta. Por que ela aumenta? Por causa do que nós colocamos e aquilo que nós entendemos e demonstramos o que o doutrinador pensou. então vamos reiterar o que o doutrinador está pensando sobre isso. Ele colocou o seguinte, apesar da opinião de que só existe a qualificadora, quando a co-participação existe para execução do crime, mais acertada e nos afigura a afirmação de que não exige a presença simultânea de dois agentes na execução, bastando para a caracterização da qualificadora que haja colaboração pela instigação conselho planejamento, não fosse assim o legislador teria utilizado fórmula semelhante a do artigo 146 do parágrafo primeiro. Vamos lá no artigo 146 do parágrafo primeiro do código penal, nós estamos lembrando que nós estamos falando no código penal, o nosso foco é o código penal, o código de processo penal, nós só vamos reportar ele quando houver necessariamente a importância sobre esse elemento. Então, no capítulo 6, dos crimes contra a liberdade individual, sessão 1, dos crimes contra a liberdade pessoal, ele, olha só, o legislador, ele foi tão enfático que ele está, ele teve o critério, o cuidado, a meticulosidade de descrever os vários personagens e as várias circunstâncias que podem estar em cursos nessa situação. Então, ele colocou o constrangimento ilegal, artigo 146, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça ou depois de lhe haver reduzido, o que que ele colocou aqui sobre reduzido o que? Por qualquer outro meio, a capacidade da resistência, não fazer o que a lei permite ou fazer o que ela não manda. Então, ele quis dizer o seguinte, a capacidade de resistência, fazer o que a lei permite ou o que ela não manda. Então, o cuidado do legislador foi se cercar de todas as formas. Então, eu não vou abrir o espaço para o indivíduo cometer essa situação, nem de uma forma, nem de outra. Por quê? Por que que não é de uma forma, nem de outra? Porque, senão, eu vou deixar, como diz na linguagem popular, uma brecha. E essa brecha é que o insurgente do meu tipo penal, é que ele vai trazer uma consequência. E com a expectativa de afastar essa situação para evitar o escape da aplicabilidade da pena. Vamos retornar aqui ao outro dispositivo que nós havíamos colocado. A segunda qualificadora, que determina o aumento da pena, não de um quarto, mas da metade, existe, se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, etc. Mas, posteriormente, o outro ordenador fez uma colocação outra de forma extraordinária. A lei número 11.106 inclui no inciso 3 o tio, a madrasta, o cônjuge e o companheiro, que não eram mencionados na redação original do dispositivo. Exclui a referência do pai adotivo por qualquer desnecessário, de qualquer forma desnecessário. Olha, é interessante nós focarmos nesse elemento aqui. Por que que o legislador citou aqui os parentes de característica feminina? Ou seja, a mulher, a tia, etc. Por que? Porque lembre-se que o artigo, esse dispositivo do código penal, ele fez uma alteração naqueles elementos constantes antes da alteração do novo dispositivo do código penal do crime de estupro. Então, ou seja, ele inclui diversos personagens aqui que não poderiam ser o sujeito ativo, por exemplo, no crime. Então, o doutrinador, ele foi sábio na pretensão dele de introduzir aqui elementos dessa natureza. Vamos retornar aqui para concluir nosso estudo doutrinário. O fato configura uma maior ofensa à dignidade sexual. Da vítima acarreta maior alarma social, sendo um abuso de relações domésticas ou de situação de intimidade e confiança. Olha, ilustres telespectadores e os nossos acadêmicos, que eu quero reiterar essa posição. Essa proximidade desse personagem, desses indivíduos que praticam esse tipo de crime em razão do parentesco ou da proximidade com a vítima é mais intensa. Por quê? Porque ele facilita essa situação. Ele está, é próximo dele manter um relacionamento, não só a conjunção carnal como um ato libidinoso, nós já explicamos em linhas pretéritas, que a situação que não é só a penetração do órgão viril, não é só o coito carnal, mas também em razão das circunstâncias do quê? Das facilidades próximas. Bom, nessa parte doutrinária, nós concluímos, vamos por favor a nossa terceira pergunta. A pena pode ser aumentada dependendo do perfil da vítima? As vítimas que incidem no aumento dessa penalidade são aqueles que nós colocamos. É importante reiterar que como nossos estudos, nós saímos lá daqueles artigos 217, aqueles dispositivos do código penal, nós fomos para aqueles vulneráveis. Então, quem são aqueles vulneráveis? são os ascendentes, os descendentes, o menor de 14 anos ou aquele que de qualquer forma não pode oferecer essa resistência. Olha, mas para nós concluirmos essa parte que é importante, vamos a um elemento jurisprudencial e vamos dar uma breve explicação para nós entendermos como vai funcionar essa jurisprudência, o que os tribunais estão pensando sobre isso. Vamos ver o STJ, Superior Tribunal de Justiça. crime praticado por agente em união estável com a mãe da vítima. A causa especial de aumento de pena do artigo 226, inciso 2, do código penal, mesmo antes da edição da lei 11.106, barra 2005, deve incidir sempre que resta aprovada a relação de autoridade, por qualquer motivo entre o réu e a vítima. No caso, apesar de o agente não ter contraído o casamento com a representante legal da vítima, restou em controvérsia a duradoura união estável entre eles, bem como a relação entre os sujeitos ativos e passivos do crime, uma vez que o âmbito familiar ele figura, figurava, desculpa, de fato com padrasto da menor. Ou seja, olha, caprichosamente eu houvera selecionado esse repertório jurisprudencial com o objetivo de reiterar a prática desse elemento. Ou seja, o indivíduo ele reitera aquelas circunstâncias utilizando das facilidades que ele tem da proximidade com a vítima. Por que ele tem, por que essa proximidade? Porque nós falamos que ele está facilitando. é muito mais prático para ele inclusive até para oferecer benefícios em troca dos favores sexuais não só da conjunção carnal mas também com relação à questão do ato libidinoso para favorecer os seus interesses lascivos. Ou seja, essa vontade essa vontade livre e consciente que ele age com dolo ele tem a finalidade específica da saciedade dos elementos. bom vamos ainda um outro elemento agora de coautoria o tribunal de justiça do Paraná existência de coautoria lembrando-se o que é a coautoria tem o partícipe e o coautor o coautor está mais ligado diretamente ao autor ou seja o que é o autor é aquela pessoa que ele ele pratica o ato com mais intensidade ele é o protagonista ele é o personagem ele é o figurante principal desse nosso cenário e o coautor ele está participando de forma como se fosse assim vamos utilizar a expressão um coadjuvante é diferente do partícipe então ele colocou o seguinte olha coautoria crime continuado inocorrente cuidando-se de estupro em coautoria contra a mesma vítima a unidade delituosa como aumento especial da pena ex vi ou seja essa expressão ex vi em latim em face do artigo 226 1 do código penal não se pode confundir delito continuado com delito repetido agora mas olha para ficar mais fácil para nós entendermos vamos reportar esse artigo 226 aqui como o nosso tribunal citou do inciso 1 do que ele falou o que? do aumento da pena da quarta parte se o crime é cometido com o concurso de duas ou mais pessoas olha é importante nós colocarmos o seguinte qual que foi o objetivo da da presunção dessa questão aqui dessa desse elemento ele quis dizer o seguinte em conjunto o autor e o coautor ou o partícipe por quê? por causa da intensidade que ele coloca mas olha nós colocamos essa parte final e vamos para o nosso resumo final para ficar mais fácil para os nossos espectadores e os nossos acadêmicos de direito entenderem primeiro elemento visualmente de pena por quê? por causa daquela questão do vulnerável trata de modo trata do modo do exercício da ação penal esse dispositivo é um pouco atípico ele não está falando só do tipo penal ele está falando do que? da forma com que ele trata do exercício da ação penal depois posteriormente tem outro elemento importante ele visa resguardar e evitar o quê? o constrangimento da vítima ele resguarda e evita o constrangimento da vítima a ação penal lembrando é pública incondicionada quando o menor for de 18 anos ou for vulnerável ele precisa ser menor de 18 anos ou vulnerável quem são vulneráveis? aquele que por qualquer motivo é impede não tem forma de resistência ou é doente ou doente mental é um transtorno psiquiátrico etc na relação doméstica é ainda maior pois causa mais abalo aquilo que nós falamos a facilidade e numa outra situação no caso do menor de 18 anos é legitimado pais tutor ou curador então ou seja concluindo essa parte quem tem legitimidade essa expressão legitimidade me permita esclarecer eu sei que muitas pessoas sabem disso mas o legitimado é aquele que tem autoridade que tem o poder para poder propor aquilo então nesse caso aqui que nós falamos quem é o legitimado é aquele o tutor o curador o pai etc ou seja aquele que tem uma autoridade descendente sobre aquela pessoa em razão de que? da vulnerabilidade eu quero mais uma vez agradecer essa oportunidade e posteriormente nós voltamos com outro tema até já com dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri